E o ator Kaique Brito segue internado após ter sido atropelado no Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga está acompanhando este caso. Boa tarde, Viga. Quais as últimas informações sobre o estado de saúde do ator? Oi, Bruno. Boa tarde. Internauta da Jovem Pan. A situação dele continua grave, porém estável. Segundo as últimas informações, um novo boletim médico não foi apresentado aqui para um hospital privado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mas ele deu entrada em um hospital público. Depois foi transferido para esse hospital privado aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com um quadro de poli-traumatismo, inclusive traumatismo craniano. Estava sedado no CTI dessa unidade de saúde aqui em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Está realizando uma bateria de exames. Deve levar um tempo ainda para receber alta, segundo informações extra-oficiais. E um novo boletim médico deve ser divulgado ao longo deste domingo, atualizando o estado de saúde. As informações preliminares que nós temos dão conta de que o estado de saúde dele é estável, porém grave, afinal de contas, ele foi atropelado por um carro de aplicativo na Barra da Tivuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de sexta para sábado. Teve várias fraturas pelo corpo e essa fratura na cabeça, esse trauma na cabeça. Meu caro Bruno, ouvinte e espectadores e internautas da Jovem Pan, aquele famoso exame de alcoolemia ou de bafômetro no motorista de aplicativo foi realizado, deu um negativo. Ele chegou a dizer à polícia do Rio de Janeiro que tentou mudar de pista quando percebeu que o ator Kaique Brito estava atravessando inadvertidamente, rapidamente, essa pista da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, mas não conseguiu. A polícia está de posse de imagens de segurança e também de imagens de trânsito que vão ajudar na investigação desse caso. O fato é que o motorista está sendo indiciado, está sendo investigado por lesão corporal culposa, ou seja, quando não há a intenção de matar. Fica aí toda essa corrente de fé, toda essa energia em torno da recuperação do ator Kaique Brito, de 34 anos de idade, que segue internado no CTI, entubado, torcendo aí para dias melhores aqui em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, sem qualquer perspectiva, sem qualquer previsão de alta, viu Bruno? Obrigado, Viga, direto do Rio de Janeiro.